Jornal da Manhã. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade que mantém a edição da Noar. Noar. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Eu estou muito bem acompanhado aqui. A minha direita. A Luísa Guigino que quase derrubou a mesa. E o programa não ia ao ar porque a mesa ia virar. Ao nosso lado Nelson Tavares aqui. Seja bem vindo. Maria de Fátima Miranda. O Michel que já está lá brincando com a Luísa. Ó o Luísa não gosta dessas brincadeiras. Ela fica botando esses negócios aí. Não vai dar certo. O Caio que está ali operando as câmeras vai dar muito close no Luísa. Lá no telefone você já pode ligar, participar. A Xelinha está lá pronta para atender vocês no 3386-1400. 3386-1400. Pode mandar a sua mensagem também pelo WhatsApp no telefone 98486-7633. 98486-7633. Você que está aí nos ouvindo pelo radinho na frequência de 1400 KHz. Às vezes eu esqueço de falar isso e tomo bronca. Tem que falar para o pessoal que no rádio a frequência é AM. AM 1400. Você que está aí nos acompanhando no seu automóvel. Muito cuidado. Olha bem para frente. Não vai ouvir a rádio Rio de Janeiro e esquecer de olhar para o trânsito. Tem que olhar. Mas Michel, tu está bom mesmo, Michel. Tem tudo aí nesse negócio. Então, pessoal, vamos tomar cuidado no trânsito. Aliás, no trânsito, o tema de hoje tem tudo a ver com o trânsito também. Porque a gente vai falar sobre amar os vossos inimigos. E no trânsito, tu tem que ter muito amor, porque é cada fechada, é cada situação que a gente se desequilibra. Mas também tem o pessoal aí do Facebook. Nós agradecemos sempre aí pela colaboração. Estão nos auxiliando muito na divulgação da Rádio Rio de Janeiro através dos compartilhamentos. Muito obrigado. Continue aí participando, curtindo, comentando e, sobretudo, compartilhando o nosso programa. Também é possível ouvir e ver a rádio pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreidejaneiro.am.br Você vai poder tanto ouvir quanto nos ver através do site. No caso de você estar utilizando um smartphone, você também pode ouvir pelo site. Você vai acessar o site da rádio e vai clicar em ouça ao vivo. E aí não precisa mais de aplicativo nenhum. Tá ok? Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Obrigado a vocês que nos auxiliam através do Clube da Fraternidade, que patrocina este e outros programas da rádio. Que, graças a essa contribuição que vocês dão mensalmente, a gente consegue, com muita dificuldade, levar a programação espírita, não somente agora para o estado do Rio de Janeiro, o Grande Rio, como para todo o Brasil e o mundo através da internet. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. O nosso tema, como eu já falei, é um tema muito fácil, que é amai os vossos inimigos, né? Tranquilíssimo. Ainda mais, ainda mais no momento que nós estamos vivendo no nosso país, Sobretudo aqui na cidade do Rio de Janeiro, com muita violência. E, diante de toda essa violência que nós estamos vendo, que nos assusta, também provoca, de certa forma, sentimentos contraditórios para nós que nos dizemos cristãos. Nós dizemos amar o Cristo, queremos seguir o Cristo. Mas o que nós temos visto, nesses últimos tempos, é a crescente de um sentimento de ódio, mesmo por parte daqueles que se dizem cristãos. Acompanhando as redes sociais, nós vemos as pessoas defendendo a pena de morte, a execução, nós vemos pessoas defendendo a tortura. E nós nos perguntamos, como conciliar esse sentimento que as pessoas estão expressando, diante das dificuldades que nós vivemos, com o evangelho de Jesus, que nós dizemos que queremos seguir. É um paradoxo completo. Eu entendo e não estamos aqui para julgar ninguém, porque todos nós estamos inseridos nessa situação. Para a gente compreender um pouco melhor o tema de hoje, vamos ler uma página da redação do Momento Espírita, falando sobre o amor aos inimigos. O que é isso? Diz a página aqui da redação do Momento Espírita. Inimigo. A palavra traz uma carga negativa impressionante. O inimigo é alguém que desperta em nós os sentimentos mais primitivos. O medo, ódio, desejo de vingança. Que é o que a gente estava falando agora. Diante de um inimigo, as mãos ficam geladas. O coração bate forte. O sangue pulsa nas têmporas. E a pergunta surge. Como agir? O que fazer? A resposta a essa pergunta foi dada pelo Cristo. Ama o inimigo. Ora pelos que te perseguem. Mas nós, nós que somos pessoas comuns, costumamos reagir a esse conselho de Jesus e nos perguntamos, amar o inimigo? Fazer o bem a quem nos feriu e maltratou? Em geral, concluímos, impossível. Para nós, a expressão amar o inimigo parece uma utopia. Em alguns casos, até somos irônicos. E esse ensinamento de Jesus não é para nós. Ainda somos muito imperfeitos. É o que a gente escuta as pessoas dizerem. O que acontece é que não entendemos corretamente o significado da palavra amar, quando se aplica ao inimigo. Jesus era um sábio. Jesus era um sábio. Ele conhecia profundamente a alma humana. Você acha que ele iria sugerir algo que não seríamos capazes de fazer? Claro que não. Todas as sugestões de Jesus são perfeitamente possíveis. Por isso, vamos examinar melhor essa questão do amor ao inimigo? A primeira coisa é entender o que significa a expressão amar o inimigo. Com essas palavras, Jesus apenas nos convida a perdoar quem nos fez mal. Ou, no mínimo, apela para que não busquemos a vingança. Parece difícil? Nem tanto. Vamos falar de forma prática. Se alguém tem um inimigo, em geral, qual é a atitude que adota? A maioria das pessoas mantém o inimigo permanentemente em seus pensamentos. Não consegue pensar em nada além da pessoa odiada. E assim a vida segue. Quem odeia mantém-se escravo do inimigo. Faz as refeições, dorme, acorda, trabalha e vive constantemente em meio a esse sentimento de rancor, alimentando desejos de vingança. Parece ruim? Pois é exatamente o que fazemos. Deixamos o inimigo comandar a nossa vida. Tornamos-nos escravos daqueles que odiamos. Por isso, a sabedoria da proposta de Jesus, que é a libertação dos laços que nos prendem aos inimigos. Perdoar é mais fácil. Deixa a alma mais leve. O corpo mais saudável. As emoções sob controle. Quando Cristo pronunciou a expressão amar o inimigo, na verdade ofereceu um caminho de equilíbrio e de serenidade. É claro que o Cristo não espera que tenhamos pelos inimigos o mesmo amor que dedicamos à família e aos amigos. Jesus quer apenas que afastemos de nosso coração a mágoa, a infelicidade, o ódio e o desejo de vingança. Ver que, sempre trazendo esse termo, o desejo da vingança, é muito importante a gente atentar a isso. E aí, a página aqui da redação do Momento Espírita termina dizendo o seguinte. Por isso, Jesus aconselhava que oremos pelos que nos ofendem. E nessas preces, pedi a Deus que nos dê força para superar a ofensa vivida. Pedi também a Deus que vos ofereça a oportunidade de ser útil àquele que vos feriu. Que é um outro grande desafio. Ser útil a quem nos feriu, a quem nos fez o mal. Se essa oportunidade surgir, não deixemos passar a chance de sermos úteis e bons. Gestos desse tipo fazem nascer na alma o sentimento de superação, de etapa vencida. É um momento único, encantador. Pensemos nisso. É a redação do Momento Espírita com essa belíssima página que nos traz aí profundas reflexões sobre o tema que nós nos propomos tratar no dia de hoje. E para começar a trazer a participação dos nossos debatedores, a pergunta da produção do programa para que eles respondam, uma pergunta bastante fácil, é como amar os nossos inimigos. Então, vamos começar com quem mais ama os inimigos aqui, que é o Aloysio, que ele me tolera, né? Então, tem que ter muito amor por mim. É fácil amar o Eduardo, não, quer dizer, os inimigos? Tá perdoado. Eu sou amigo, né? Eu sou amigo. Seja bem-vindo, Aloysio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a todos os companheiros aqui da mesa. Esse tema é muito importante que nós compreendamos bem o significado dele, certo? Porque a primeira necessidade que nós temos é nós entendermos quem nós classificamos como inimigos, certo? E por que o classificamos assim? Então, nessa página que acabou de ser lido, tem, no primeiro parágrafo logo, tem uma colocação muito importante. O inimigo é alguém que nos desperta em nós os sentimentos mais primitivos. Medo, ódio, desejo de vingança. Então, esse é aquele que nos se contrapõe a nós, aquele que nos desafia, aquele que nos nos traz alguma coisa de indesejável, né? É alguém que procura prejudicar o outro. Este pode ser considerado como sendo o inimigo. Então, o que significa amar o inimigo? Nós sabemos que, nós não compreendemos muito bem ainda o que significa amar, certo? Mas nós sabemos que esse amar, essa ação, certo? Ela se compõe de várias partes quais sejam. Termos com o nosso antagonista, vamos chamar de antagonista, é menos agressivo, né? Do que inimigo. Devemos ter, com os nossos antagonistas, a capacidade de perdoar. Assim como eu perdoo aqui os nossos companheiros, tá certo? Nós devemos ter a capacidade sempre de perdoar. E perdoar, a gente sempre lembra, não é esquecer o fato, é esquecer a mágoa, certo? Então, é nós entendermos, é o I do BIP, né? Do benevolência, indulgência e perdão, que é a caridade como entendia Jesus. Então, é a indulgência. É nós entendermos que se alguém age de determinada maneira e que nos agride de alguma forma, ele ainda o faz por ainda estar numa etapa em que isto para ele é natural, apesar de não ser mais aceitável. É nós nos reconciliarmos com o adversário, conforme Jesus nos traz no evangelho, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Quantos nós estamos aqui? Temos que superar essas dificuldades nos reconciliando. E reconciliar significa estabelecer de novo a conciliação, certo? É reconciliar. Nós devemos ter em nós a vontade e o desejo de praticar o bem. É a benevolência do BIP, né? Novamente, é prestar socorro. É nós entendermos que as necessidades do outro surgem no nosso caminho para que nós possamos nos dedicarmos a esta caridade. Então, isto é que é o amar os inimigos. É agir com eles como gostaríamos que agissem conosco numa situação inversa. Então, vamos agora ouvir o nosso companheiro Nelson Tavares para responder a mesma pergunta e nos dar as dicas aí. Como é que a gente faz para amar um inimigo? Alguém que nos fez o mal? Alguém que nos persegue? Alguém que nos trouxe algum prejuízo? Primeiro eu quero cumprimentar aqui os amigos e a todos os ouvintes e reiterar minha satisfação de estar aqui com vocês. Bom, quando a gente pergunta como amar os inimigos, a gente voltando lá a questão 887 do Livro dos Espíritos e reforçando aquilo que o amigo Aloysio acabou de trazer, amar os inimigos não significa devotar a eles o mesmo sentimento que nós devotamos aos nossos amigos. Perdoar os inimigos significa trabalhar com eles, amar os inimigos significa perdoar os inimigos e ter com eles uma conduta de equilíbrio que na verdade muito mais beneficia a nós mesmos do que a eles. Jesus demonstrou isso, a sua vida toda foi de demonstração dessa possibilidade. Alguns outros depois dele já vieram e também tiveram sucesso nessa trajetória. Então que é possível, é possível. A pergunta é como fazer. E aí a gente precisa lembrar que Joana de Ângeles tem uma contribuição muito importante nessa caminhada porque uma das coisas que ela diz é que a mensagem evangélica constrói caminhos, sugestões. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de demonstração prática de tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. Mas cada um de nós traz, por questões que são muito individuais, da construção da sua personalidade, por conta das características do seu ego, que funcionam como verdadeiros obstáculos para alcançar essas metas estabelecidas pelo Cristo. Então Joana convida que a gente faça o que ela chama de autodescobrimento. É cada um fazendo um processo de análise de si mesmo para que cada um perceba quais são os obstáculos reais que nós mesmos impomos a alcançar essa condição. Se a gente, diante de uma dificuldade, diante por exemplo de um evento de violência urbana, que tipo de sentimento a gente nutre contra aquele que nos praticou mal? Aquele, por exemplo, que violou o nosso patrimônio, aquele que fez mal os seus sentimentos. Avalia essa tua condição, percebe o que te traz dificuldade de compreender esse contexto de dor de forma mais alargada e por esse processo de renovação pessoal e de conhecimento de si mesmo, começa a construir uma estratégia de melhoria dessas dificuldades. Não existe fórmula pronta, mas a gente sabe, isso é fato, que esse processo de autoconhecimento é indispensável para a gente conseguir superar esse momento de não conseguir compreender as razões do outro, quaisquer que sejam elas. Vamos agora também ouvir Maria de Fátima Miranda respondendo a mesma pergunta da produção do programa Como fazer, como podemos amar um inimigo? Seja bem-vinda, Miranda. Muita paz que Jesus nos envolva. Amar o inimigo não é fazer o que ele quer na hora que ele deseja, mas é nunca perder o respeito por ele. Agora, se nós podemos amar os inimigos, a doutrina espírita nos faz raciocinar que o grande inimigo que nós trazemos somos nós mesmos. É o homem velho que nós somos. No livro Aulas da Vida, de Carlos Augusto Abranches, no capítulo Adversário e meu instrutor, narram a história onde Pedro pergunta a Jesus a respeito do inimigo. E saem numa viagem e Jesus vai observando a conduta de Pedro diante de certas situações. No final, ele convida Pedro a refletir que o verdadeiro inimigo, os adversários são o medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência, a calçada no orgulho, no egoísmo e na ira. Então, se é possível nos amar, é possível amar o inimigo, porque o maior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos. É filosofia espírita? É. Colocar isso em prática difícil? É. Mas olha só, nós não podemos mudar ninguém, mas a nós nós podemos nos consertar, nos corrigir. Então, o que o outro nos apresenta de gravidade e dor, ou é uma experiência nova para uma prova que nós precisamos passar, ou é um acerto de contas de ontem. Raciocinar espiritismo para todos nós já é muito fácil. Sentir a doutrina espírita é o grande desafio do cristão espírita. Mas é possível sim, porque se fosse impossível, não teríamos chances de nos amar. Como eu comentava no início do programa, eu tenho acompanhado todos nós, o Brasil todo, aliás, o mundo tem comentado essa situação aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na favela da Rocinha, que é uma das maiores favelas da América Latina. E acompanhando as opiniões das pessoas nas redes sociais, isso tem sido objeto até de estudo, quando o governo do estado pediu o auxílio das tropas federais, via-se as pessoas nas redes sociais, o Facebook, por exemplo, grupos de WhatsApp, comemorando e pedindo a essas forças de segurança que não tivessem piedade, que matassem os inimigos. E algumas informações circularam de que muitos criminosos teriam sido mortos e as pessoas comemorando intensivamente nas redes sociais. E aí a reflexão que eu faço com você, prezado ouvinte, com todos que estão aí nos acompanhando, você que é espírita, você que é simpatizante, você que é católico, evangélico, como é que você se posiciona em relação a isso? Nós gostaríamos de ouvir vocês também. Como é que você se sente em relação a essa percepção que as pessoas acabam tendo de que a melhor solução diante do inimigo da sociedade, doante daquele que pratica o crime, é matá-lo? Eu me recordo que eu já passei por uma situação, algumas vezes já esteve uma arma na cabeça. Mas como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, se fosse um homem de bem teria morrido. Como eu não sou, estou vivo até hoje, Aloysio, tem que me aturar, Aloysio. Está lá no Evangelho, se fosse um homem de bem teria morrido. Por quê? Quando a gente tem uma situação dessa na vida, não é fácil, como o Nelson até citou, de você ter seus bens levados, você muitas vezes ser humilhado, agressividade com que nós somos tratados. E eu me recordo que foi uma situação muito tensa. Eu estava de carro com a minha esposa e fomos cercados, tivemos que abandonar o carro e queriam me levar. Aquela situação muito tensa. Teve um tiro, alguns tiros. Nesse inteirinho eu consegui sair, fugir e sair daquele local. Depois que passa, a sensação que a gente fica é uma sensação muito estranha. É um misto de raiva, um sentimento de impotência, mas ao mesmo tempo nós chegamos em casa e decidimos fazer um culto no lar, uma oração, primeiro para agradecer pela oportunidade de termos saídos ilesos daquela situação. Mas no mesmo momento, racionalmente, não estou dizendo que eu sinto isso, é uma questão de raciocínio, de estudo, nós decidimos fazer uma oração por aqueles que estavam ali naquele momento, que praticaram aquele assalto. Por quê? Porque são irmãos nossos, equivocados num caminho completamente difícil, mas são irmãos nossos. Não estou dizendo aqui, repito, que eu fiz isso porque eu sinto isso, mas eu fiz porque nós precisamos raciocinar sobre o que nós estudamos. E naquele momento nós ficamos muito felizes em, pelo menos, exercitarmos racionalmente o evangelho de Jesus, que é orar por quem nos persegue e calunia. Então eu gostaria de ouvir vocês, que vocês participassem, dizendo como vocês lidam com essa situação. Vocês alimentam esse ódio, esse desejo de vingança diante do inimigo clássico, que é esse inimigo do dia a dia, da sociedade, ou de um inimigo pessoal. Como vocês lidam com isso? Então participem pelo telefone 3386-1400, pelo WhatsApp no telefone 984867633, e também pelo Facebook, deixando aí a sua mensagem e, sobretudo, compartilhando o nosso programa para que muitas pessoas possam ter acesso e possam fazer esta reflexão. Temos aí um tempinho curto, né? Vamos trazer já algumas participações. Citar vocês que já estão conosco. A Selma Renata Ferreira está aqui no Facebook. Joésia Rangel. Shirley do Rosário, grande amiga Shirley da União Espírita Carlos Chagas. Rita de Cássia. A Nini Lírio, grande amiga, grande enfermeira. Adriana Cristina. Tânia Steadville, certo? A Tânia está sempre com a gente. Só a Marta Batista que... A Nádia. A Nádia também fala muito bem o nome da Tânia. Ana Paula. Miriam Ferreira. Cleide Braz. Alexandra Fernandes. Luiz Felipe Azevedo. Um grande abraço aí pelo carinho que tanto a Alexandra e o Luiz Felipe sempre têm conosco. Miriam Ferreira. Giza Brau. Sofia Maier, também grande amiga. Grande incentivadora e divulgadora da Rádio Rio de Janeiro. Vera Lúcia. André Meirelles. Mas quem aqui? Maria Santa Rosa. Vamos aqui do WhatsApp também. O pessoal participando. Tem a... Pelo telefone já ligou a Terezinha de Itago aí, que já me ligou hoje para me desejar uma ótima semana. É interessante como os ouvintes parecem que eles viram a nossa família. É muito legal isso. Um carinho aí do pessoal. Vou falar em família. Tem gente na família fazendo aniversário hoje, não tem não Eduardo? Na tua família não tem? José Valdecido Araújo fez ontem. Ah, foi ontem? Ontem. Meu pai, né? Um grande abraço. Parabéns para ele. E hoje a minha sogra, Maria Rosa. Então, todo mundo fazendo aniversário. O Nelson tá sabendo, tá? Às vezes, ó. Tá sabendo das coisas. A Wanda Girajá. A gente acompanha, viu? É, também acompanha. A Wanda Girajá também aqui pelo telefone. A Vivian da Praia de Mauá. Que beleza. É muito linda aí a vista, hein? Enfim, muitas participações. Já vou agradecendo aí a todo mundo. Nós vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Desde que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade com você www.radiorriodejaneiro.am.br Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade www.radiorriodejaneiro.am.br Ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 Ou 3386 1422 Informando Nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição Número do CPF Telefone Endereço completo com CEP A data de nascimento e o e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração A Rádio Rio de Janeiro está inovando E o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Eu, Cristiano Moreira, estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia Com reprise aos domingos onze e meia da manhã Eventos, descontos, benefícios E a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, teremos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você Juntos por um mundo melhor 13 horas e vinte e oito minutos Estamos de volta, apresado ouvinte Do programa Debate na Rio Estou eu aqui ao lado de Aloysio Guigino Nelson Tavares, Maria de Fátima Miranda Falando sobre o importantíssimo tema Amar os vossos inimigos Um tema que parece um contrassenso Diante da realidade que nós vivemos Como amar os inimigos Os nossos debatedores já deram aí algumas dicas Então eles são pessoas que vocês podem confiar Pode pisar no pé do Nelson Pode, ó Quando vocês veem o carro do Nelson Qual é seu carro, Nelson? Como assim? Como é o carro? Para falar, o carro e a placa Que os nossos ouvintes vão fazer um teste Quando eles encontrarem o Nelson na Vida Brasil Dê-lhe uma fechada nele E vamos ver a reação de Nelson Tavares Não queiram ver Que isso, Aloysio? Isso até que eu sou tranquilo Há coisas que me irritam, mas isso não me irrita Então, por que eu estou falando isso? Porque para nós, as coisas mais simples da vida As coisas mais corriqueiras A gente tem dificuldade Imagine amar o inimigo Aquele que nos faz o mal verdadeiramente Nós temos dificuldade de amar o amigo Né, Aloysio? Nós temos dificuldade de amar a nós mesmos Pronto, só está piorando Mas nós não queremos desestimular ninguém É só para verificar Que nas questões mais básicas A gente tem dificuldade Joana de Angeles fala Se você não conseguir perdoar Tente pelo menos desculpar Porque para a gente é tão difícil Perdoar um amigo Quando o amigo erra Nós temos dificuldade de desculpar Quanto mais amar o inimigo Seja um inimigo pessoal Seja um inimigo da sociedade Daí a complexidade do tema Que a gente está tratando hoje Nós lemos no início Vou ler só um trechinho O pessoal perguntou aqui pelo zap também Qual foi a página que nós lemos na abertura É fácil achar essa página O título dela é Inimigos E aí você digita lá no Google Inimigos Redação do Momento Espírita Vocês vão achar a página Eu vou ler o início Eles falam o seguinte Inimigo A palavra traz uma carga negativa impressionante O inimigo é alguém que desperta em nós Os sentimentos mais primitivos O medo O ódio E o desejo de vingança Claro que a parte mais complicada Desse sentimento aí É o desejo de vingança É quando nós nos propomos A revidar o mal com o mal Que é totalmente contrário A proposta de Jesus E a página continua dizendo o seguinte Diante de um inimigo As mãos ficam geladas O coração bate forte O sangue pulsa nas têmporas E a pergunta surge Como agir? O que fazer? A resposta a essa pergunta Foi dada pelo Cristo Ama o inimigo Ora pelos que te perseguem Por isso que o Aloysio Está sempre orando por mim E eu vou começar por ele Em algumas participações aqui Lembrando aí mais uma vez Que você pode continuar ligando 3386-1400 ao telefone A Sheila está lá pronta para atender WhatsApp 984867633 Mensagem de texto 984867633 Participem também aí Pelo site da rádio Vocês podem mandar até E-mail para a rádio Também tem um link direto Lá para mandar o e-mail Depois a gente recebe isso E compartilhando o nosso programa O Aloysio não vai poder compartilhar Que nós acabamos de descobrir Porque ele deletou o Facebook dele Eu não sei como Mas ele me acusa Injustamente Era meu inimigo De ter deletado o Facebook Aloysio, a Teresinha de Itaguaí Ela está falando assim O amor ao próximo É o remédio para a dor e o sofrimento Um grande abraço para todos Em especial para o Eduardo Araújo Muito obrigado Teresinha Está vendo Aloysio? As pessoas também gostam de mim Não é só de você não A Wanda de Irajá Gostaria que repetissem o nome Da mensagem de abertura Do programa Acabei de falar aí O título é Inimigos É da redação do Momento Espírita A Deise da Ilha do Governador Quando eu olho para esses rapazes Que estão no crime Eu volto ao passado E vejo meus aluninhos A quem eu amava tanto Como os professores Têm sido fundamentais Tem aqui um professor, né Nelson? Olha, a Adriana está pedindo Para você repetir o número do WhatsApp WhatsApp 984867633 Tá bom? Pode passar sua mensagem aí 984867633 E agora também o Rodrigo Do Recreio dos Bandeirantes Eu estou fazendo um combo Para você, Luiz Estou na escuta E gostando muito do programa E do tema Então, qual o seu resumo aí O pessoal Sobretudo a Terezinha Falando que o amor Ao próximo é o remédio Para dor e sofrimento É, olha só Quando nós tratamos desse assunto Amar os inimigos Nós vemos aí O ensinamento de Jesus Jesus, quando nos trouxe O seu ensinamento Que é a lei divina A lei de Deus Certo? Ele foi o porta-voz de Deus Quando nos trouxe tudo isso Ele faz uma escalada De grau a degrau Nesse amor Que nós devemos Praticar em relação Ao nosso próximo E ele começa dizendo Amai o vosso próximo Como a si mesmo E a Deus Sob todas as coisas Então esse é um patamar É uma base Do amor ao próximo Como a nós mesmos E a Deus Sob todas as coisas Mas no segundo degrau Que ele vai nessa escalada do amor Ele coloca Amai os vossos inimigos Porque é mais complicado Para nós Amarmos Aquele que nos Aquele de quem Provém algum mal Alguma coisa Que nos atinge Então é uma Uma situação Mais difícil Mas é possível Porque se não fosse possível Jesus não teria dado Esta recomendação Então tudo o que ele nos traz São possibilidades Ou aquilo que está Dentro do nosso alcance Nós Atingirmos Então nós podemos Sim Amar o nosso inimigo E como é que nós Vamos Bom Ainda tem um terceiro patamar Que esse nós ainda Não alcançamos Mas vamos chegar lá É quando ele diz Amai-vos como eu vos amo Certo Esse nós ainda Não chegamos Porque nós ainda Não temos O amor Generalizado Universal Certo Para todos nós Ainda temos o amor Aplicado a uma Parcela daqueles Que chegam até nós Então Se é possível E se o amor É o caminho Porque Jesus nos diz Que a lei de Deus É a lei do amor Ele nos diz Que o amor Através de Pedro Nos chega Que o amor Cobre a multidão De pecados Nós vemos que o amor É possível Praticar Em qualquer um Desses patamares Dependendo Do nosso esforço Então Amar os nossos inimigos Nós falamos aqui É o início do programa É perdoar É reconciliar É entender Que o outro Ainda age dessa forma Por uma incapacidade De fazer de outra forma Que não seja aquela É nós desejarmos O bem Aquele que nos trouxe Alguma coisa indesejável É prestar socorro Quando a gente fala Em desejar o bem Aquele que nos trouxe o mal Nós estamos aplicando A aritmética do cristão Certo A aritmética dos cristãos Nos diz Quando a gente recebe Alguma coisa negativa Um negativo Nós devemos devolver É Quando nós devolvemos Com outra coisa negativa Que é a vingança Qual é o resultado Dessa operação São dois negativos Então piora a situação Quando nós recebemos Alguma coisa ruim Algum negativo E nós não fazemos nada Qual é o resultado Dessa operação É zero Nós também Não vamos chegar A algo benéfico Mas quando nós Recebemos alguma coisa negativa E respondemos Com alguma coisa Positiva Menos um Mais um É zero Nós anulamos Aquela Aquela ação Negativa Que chegou até nós Então vamos entender Que primeiro É possível Segundo É uma recomendação Do Cristo Do caminho Do caminho Marmolós Como ele nos ama E vamos procurar Sempre pelo nosso Agir no Com o bem Com o bem Alguma coisa Que está à frente Que está à frente Que está à frente do lar de Tereza Então eu não vou falar mais nada É a Elisabeth Elisabeth Amor É o mestre Você é o mestre Entendeu? Não é para punir Não é para punir a amiga É A participação aqui também da Gilda de Caxias Ela diz Amar o inimigo não é fácil Inimigo eu acho que nunca tive Mas magoada já fiquei por muitas vezes Sempre por pouco tempo Hoje descobrir que é muito satisfatório Não ficar magoada também Com certeza né O Nelson Não ficar magoado Não alimentar ódio Rancor Desejo de vingança Traz saúde E traz paz Existe um autor que fala Que o inimigo É o nosso melhor fiscal É verdade O amigo É aquele que Às vezes não tem senso crítico Ou tem Solidariedade suficiente Para não apontar as tuas dificuldades O inimigo É aquele que não te dá trégua Para te mostrar Para te apontar Os teus defeitos Tem uma companheira lá do Seja Barra Que costuma dizer assim Se alguém chega e te diz Uma mentira absurda Eduardo mas você está com esse cabelo verde Você não vai ficar chateado Porque você sabe que não é verde Mas quando a gente diz Eduardo você é egoísta E isso te perturba Por exemplo Alguma coisa Essa pessoa está apontando Ou está sinalizando para você Que você Pelo inconsciente Está deixando aflorar Na condição de raiva De mágoa Então os nossos inimigos São quem melhor apontam Em nós As dificuldades A serem trabalhadas Com certeza Uma participação aqui Muito importante No Facebook Da companheira Sofia A Maia Ela diz assim Ela diz assim Então ele é incrédulo E Kardec No capítulo 12 No capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo Amar os nossos inimigos No item 4 Ele diz assim Amar os inimigos é Para o incrédulo Um contrassenso Aquele para quem a vida Presente é tudo Vê no seu inimigo Um ser nocivo Que lhe perturba o repouso E do qual unicamente a morte Pensa ele O pode livrar Mas a doutrina espírita Nos traz a revelação E Jesus na cruz Deu a lição da imortalidade Para nós Então o inimigo Cujo corpo físico Foi violentado E está morto Ele não está ausente Da nossa vida Ele está invisível Não é? E aquele que deseja A morte Suponhamos no caso Das situações Que acompanhamos aqui A nível de violência Aqueles que estão achando Que mata resolve tudo Estão se candidatando Para acompanhar Esses espíritos Quando forem expulsos Da terra Não é? Porque estão na mesma Sintonia de violência Quando a Sofia fala Que não concorda Com a pena de morte Ela está mostrando Que já está compreendendo A mensagem da doutrina espírita É isso aí Parabéns Sofia Muito obrigado Pela sua participação Agora A Vivian Da Prédio Mauá Magé Ela diz Estou ligada No programa de hoje Sobre amar os inimigos Se nós queremos a paz Temos que pacificar A nós mesmos Primeiro Que esse ódio Generalizado Sobre a situação Em que vivemos No Rio de Janeiro Só aumenta Ainda mais Com a violência Adorei aqui A colocação Da Vivian Que se nós queremos A paz Precisamos pacificar A nós mesmos Brilhante Vivian Aloysio Tem uma música Que nos traz isso Com uma realidade Muito forte Você vai cantar? A paz do mundo Não, não Não ouço Prepara aí Michel Que o Aloysio Vai cantar Não ouço E não quero Angariar mais inimigos Eu acho que O Facebook Já começou a cair Está todo mundo Fugindo Estamos chegando Quase a zero Ele não vai cantar Não precisam Ir embora Por favor Então olha só A paz do mundo Começa em mim Certo? Então para que nós Possamos almejar Essa paz Essa harmonia Essa tranquilidade Que todos nós queremos E queremos estar Inseridos nesse contexto Nós precisamos Nós estarmos em paz E esta paz Que nós estamos falando Ela começa Com essa compreensão Daqueles que ainda Praticam iniquidades E fazendo até a referência Certo? A essa situação Que nós estamos Vivenciando No nosso querido Rio de Janeiro Nós vemos que Isto é uma situação De momento Tudo passa E este passar Será tão mais rápido Quanto mais Pacificadores Nós fomos Então quando a gente Fala em paz Nós estamos falando Daqueles que praticam E buscam Essa paz São os pacificadores Sejamos um deles Com certeza Tem aqui Acho que deve ser Irmão de Nelson Tavares Márcio Tavares Márcio Tavares Ele fala assim Imagina lidar Com a intolerância Religiosa Vários casos De terreiros Que tiveram Imagens quebradas Isso não é amor Realmente Imagina para a pessoa Que sofreu Essa violência Como lidar com isso Porém A gente tem que lembrar De Jesus Aquele que pratica Com um ato De se pratica Por ignorância Por desconhecimento Não é Nelson Agora eu sempre digo Que a gente precisa Como espírita Ter uma resignação Ativa A resignação De compreender A condição do outro Entendo Por que ele faz isso Mas não faz nada Para mudar Essa realidade Não é a conduta Que se espera Do espírito A resignação Ativa É aquela Que não projeta Para o outro Ódio Rancor Não acumula Dificuldades Ou débitos Para o futuro Porém Ainda assim Luta De maneira Equilibrada De maneira Esclarecida Para a mudança Da situação Que vive Porque a mudança Do status quo Da situação Que a gente Hoje Tem Algo Que também É papel Que também É tarefa Do espírita Porque a transformação Da sociedade Parafrazendo aqui O amigo Vigino Depende Essencialmente Da tua conduta Somos nós Eu digo que o mundo Melhor A gente fala Do mundo De regeneração Mas o mundo Será de regeneração Quando as pessoas Que aqui moram Já estiverem Regeneradas É o pessoal Só acrescentando Uma coisinha Em cima Do que você Está falando Meu olhar Já disse tudo Já disse Um olhar De amigo Que ele faz Para mim É impressionante Mas só acrescentando Viu Nelson O que você Colocou aí Dentro da codificação Nós aprendemos Que nós devemos Enfrentar as nossas Dificuldades Com resignação Paciência E coragem Tá certo Então resignação Você colocou Porque essa é Aceitação De alguma coisa Que faz parte Da nossa existência A paciência Porque nós sabemos Que tudo passa E a coragem É esta ação Que você se referiu É nós fazermos O que nós pudermos Fazer Para buscarmos A superação Desses momentos Desagradáveis Mandar um abraço Aqui também Para a Erika Que está nos assistindo Online Direto da Holanda E a Sandra Cunha Obrigada pelo link Foi a Sandra Que passou para ela Olha a importância Do compartilhamento Então está A nossa companheira Erika Lá da Holanda Nos acompanhando Então vamos nos ajudar Você que não compartilhou Ainda Compartilhe o programa Faça com que ele Chegue a mais E mais E mais pessoas Tem uma participação Aqui também Muito interessante Do nosso companheiro Acho que ele não colocou O nome Mas o relato dele É o seguinte Sou da casa De Leão Deniz Fui assaltado Por pessoas Que se diziam Amigas O que é mais difícil Ainda Levaram 3 mil reais Em roupas Na saída Da casa espírita E elas Têm dinheiro Fiquei muito Decepcionado E até Desacreditei Da espiritualidade Depois Ela postou As roupas Roubadas No facebook Ainda lembro Com muita raiva E aí O que dizer Para o nosso Querido ouvinte Miranda Tem casos Que são tão Inusitados Que só tem Uma maneira Nos colocar No lugar Do outro Porque fizemos Semelhante Um dia É verdade O Chico Xavier Falava isso É verdade O Gesselano De Nilópolis Ele diz Eu responsabilizo O poder público Por tudo Até mesmo A influência Do poder público Na família Mas é aquela coisa Que já foi comentada Aqui A gente tem que olhar Também para dentro De nós mesmos Encontrar os culpados Externos Às vezes é fácil Gesselano A gente tem que olhar Para dentro de nós E ver como é que a gente Está participando Disso tudo Eduardo Quando Jesus fala Ele diz Amai os vossos inimigos Fazei o bem Os que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem Caluniam Que é o bojo Dessa inimizade Porque com a oração Nós mudamos O padrão vibratório E ainda dentro Da nossa imperfeição Vamos ficar Sob a vibração Dos benfeitores Que vai nos dar Intuição Para que nós Saiamos da acomodação Porque perdoar Não é acomodar Simplesmente dizer Coitadinho Ele faz isso Porque não sabe Mas é que possamos Em nós Corrigir aquilo Que provoca no outro Uma atitude infeliz A participação aqui Da Alexandra Fernandes Ela diz Quem agora Até me perdi Aloysio Guigino Ela diz assim Eu me sinto triste Em ver esses comentários Tão ignorantes Bandido bom É bandido morto É muita falta de Deus Falta de amor E aí Aloysio É aí tem uma incoerência O bandido bom Ainda não existe Aquele que já atingiu Esse patamar Nós mesmo que não fazemos Essas iniquidades todas Eu costumo dizer Que nós não somos bons Nós já queremos ser bons Então vira bem É alguém que ainda está Numa zona Certo De progresso Mais inferior Então nós devemos Entender isso Em primeiro lugar E em segundo lugar Ver o que compete A cada um de nós O que está Ao nosso alcance Para Nem que seja Pelo exemplo Certo Nem que seja Pela ausência Da maledicência Nem que seja Pela Pela não Pela não Adoção Destas Colocações Que são extremamente Negativas E a nossa palavra Nosso pensamento Tem energia Certo Então nós não Compactuarmos Com essas energias Negativas E nós fazermos O que está Ao nosso alcance Para contribuirmos Para a superação Disso Pergunta O Nelson Tavares O que é isso aqui É a deusa de piedade Ela quer saber Onde encontrar o livro Novos rumos No centro espírita Você sabe Olha Normalmente as livrarias Espíritas Tem esse livro Esse livro é do Divaldo E esse livro É um livreto Na verdade Que fala sobre a conduta Do frequentador Da casa espírita Do dirigente Da casa espírita Para a transformação Da realidade Dessa pequena comunidade Em geral A gente consegue Encontrar Nas grandes livrarias Mas você consegue Também comprar Pelo site Da mansão Do caminho O pessoal aqui Mandando muitos corações Tem gente pedindo Para a Miranda Cantar a música A Paz no Mundo O pessoal quer Que a gente termine O programa Cantando juntos Eu não sei Se a gente pode ser Destituído da rádio Eu vou sugerir A mesa Que quando terminar O programa A gente dê um passe No Eduardo Porque Logo a gente Está possuído Está fora rachada Meu Deus Que desespero No final do programa Que a audiência Não cai tanto Falta 5 minutos Vamos agradecer O pessoal participando Marco Antônio Pereira Alexandra Fernandes Mandando um monte De corações Para a gente Débora Castilho A Tânia Estil Parabenizando A todos nós Muito obrigado A Maria Clara Portugal Grande divulgadora Da rádio Grande amiga nossa Cleide Assi Verônica Silva Esse aqui É o nome difícil Do senhor É Exíquio Exíquio Lima Acho que é isso Acho que eu acertei Mais quem aqui A Terezinha Lima Um grande abraço Amiga Terezinha Lima Fátima Neves Mais aqui O Jorge Luiz Da Pavuna Esse também Que é um dos maiores Divulgadores Da Rádio Rio de Janeiro Ele diz Divulgar a Rádio Rio de Janeiro É minha contribuição Para melhorar A nossa cidade Não só a cidade Jorge Mas todo o Brasil E o mundo Que a rádio está chegando Em todos os lugares Temos aqui A nossa companheira Que está lá A Erika Da Holanda Deixa eu ver Mais algumas participações Aqui Para a gente terminar Com a nossa música Que todos irão cantar Olha, é uma cobrança Dos ouvintes Vocês vão ter que ter coragem Vamos ter coragem O problema é do Michel Ali A gente pode ter coragem Mas nem todos Terão a paciência Necessária Para isso Vou medir aqui Pela audiência Do Facebook Quando a gente começar A cantar O que vai acontecer Vamos lá A Rita Do Arsenal Em São Gonçalo Lá diz A gente perdoa Mas não consegue entender Porque ainda assim Perdoando as pessoas Continuam a fazer As mesmas coisas É muito difícil Parece uma roda Sempre voltando Você perdoa E daqui a pouco Outra vez A mesma situação Não desejo mal A ninguém Minha querida Como é o nome dela É a Rita De Arsenal Minha querida Rita De Arsenal Olha só Quando a gente perdoa Nós estamos agindo Em benefício De nós próprios Está certo? Porque eu não mudo o outro Eu estou mudando a mim Pela compreensão Pelo amor Que eu estou dedicando ao outro E através do meu exemplo É que pode ocorrer Uma mudança no outro Então não espere Uma mudança no outro Por uma atitude Que você está assumindo Faça aquilo que você sabe Que deve ser feito É isso aí Considerações finais aí Trinta segundinhos Para a Miranda A primeira palavra É quando ele diz Na mensagem Que o inimigo É uma palavra De uma carga negativa Impressionante Então são rótulos O amigo Também é um rótulo Então quando nós Rotulamos o outro De amigo Elegemos ele Para um patamar Que nem sempre Ele corresponde Então nós temos Que pedir a Jesus Para nos ensinar A cada dia Havendo outro irmão Seja ele na condição De adversário Ou amigo Porque o adversário É simplesmente aquele Que não raciocina Com as nossas ideias O povo está pedindo aqui Canta, canta, canta Vamos lá Gente, o povo está pedindo Vamos ter que cantar Fala aí, Nelson Fala aí Olha, eu queria fazer referência Ao fato de que Esse inimigo Tal como A gente tem Observado aqui Na mensagem do evangelho Nem sempre É um inimigo Tão longe Assim Muitos vivem Situações de conflito Muito intensas Dentro do próprio lar E esse inimigo Nas palavras aqui Do evangelho Está mais próximo Do que a gente imagina Bom, para esses companheiros Eu queria dizer Que Se a gente ainda não consegue Conciliar Com palavras Com atos E com emoções Genuínas Que pelo menos A gente consiga Estar perto Dessa pessoa Fazendo uma reflexão De perdão Quer dizer Fala aquilo Que você não tem coragem De dizer para o outro Mentalmente Essa situação De proximidade Com uma mensagem De elevação E de perdão Vai mudar A própria relação A própria maneira Como essa Essa relação Se construiu E novos caminhos Podem se abrir Nesse sentido Para que você possa Ter momentos mais felizes O Nelson está falando Muito para não dar Tempo de cantar Olha, quinta-feira O tema é Drogas Com o nosso companheiro André Afonso Monteiro E agora vamos cantar Vamos lá, Miranda Puxa aí Pode puxar você Puxa você Que depois a gente vai Vai, vai, vai Você que deu a ideia Vai lá A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Já cantamos Já cantamos Tenho a certeza Dentro do meu coração O refrão Chegou a hora Cantar não é comigo A gente construir A gente construir a paz Esse pessoal não está com nada Apresado ouvinte O Nelson nem se arriscou A cantar Nem se arriscou É porque o nosso desafio É colocar em prática A música A audiência aumentou Gente Prezado ouvinte Muito obrigado Pela participação De todos vocês A seguir Nós teremos o programa Falando de Arte Com Marcelo Gonzalez E convidamos vocês A continuarem com a Rádio Rio de Janeiro E nos perdoe Pela voz Péssima Mas a boa vontade De cantar E promover a paz Michel colabora E bota a gente pra cima Bota as palminhas aí Michel Muito obrigado Pesado ouvinte Vamos amar mais Vamos perdoar mais Vamos compreender mais Pelo menos racionalmente Em nome do nosso mestre Jesus Muito obrigado A Luiz e Guigino O abraço gente Nelson Tavares Ele está empando com a vida E o Armaria de Fátima Miranda Michel Caio aí nas câmeras Cheilinha no telefone Cristiano Moreira Que está ali atrás também Um grande abraço pra todos E até o próximo debate Na Rio Quinta-feira Com André Afonso Molteiro Temas sobre as drogas Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Omen